Mó de fome, adivinha onde vou levar você pra gente poder jantar hoje, pra nós comer hoje, adivinha aí Na lanchonete Acertou, mas vamos comer o que? Pastel! Aê, isso mesmo, vamos comer pastel Ê, tá pastel Vamos lá? Cadê? Abre aí a porta pra nós comer Ah, não queria não, foi pastel, eu acho Não quer comer pastel, né, Mó de fome? Não, queria não, pastel, queria outra coisa E você queria comer o que, barriga de braço de tempo? Não sei, queria comer uma coisa diferente Uma coisa assim, sabe que a gente... Já sei, já sei, uma pizza, vamos comer uma pizza Uma pizza, né? Você não quer uma pizza? Você quer comer o que então, Mó de fome? Sei lá, acho pra cá, eu queria uma coisa assim, diferente, que a gente não tem costume de comer O churrasco, o churrasquinho Podia ser também, mas... Não, o churrasco incha, deixa a barriga assim, cheia demais Ah, pra você ter que ver aí, viu, boquinha de Twitter, o que é que você quer O pastel na lanchonete, você não quer não? Não, não, não Eu falei pastel, só pra acertar mesmo, assim Eu queria acertar o que a gente ia comer, mas não era pastel, né Tirou um copo, deixa eu acabar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau